Olá meus amigos e amigas estamos começando mais um episódio do pilhando geral e esse episódio ele ele é enigmático mas eu vou deixar essa parte enigmática para vocês vai ser um questionamento desse caso aí dos filhos de Cid Moreira isso mesmo os dois o Rodrigo e o Roger que foram deserdados isso mesmo os dois ó nada não vão receber nada de uma fortuna de quase 60 milhões de reais isso mesmo mas antes da gente começar a falar sobre isso vou pedir para você que está inscrito no nosso canal que deixe a sua curtida para você que não ainda não é inscrito se inscreva agora isso mesmo já somos mais de 150 mil inscritos muito obrigado Brasil muito obrigado o mundo que a gente tem escrito do outro lado Japão dos Estados Unidos do México que mais Aline do Canadá de Portugal da Venezuela do Chile de vários lugares do planeta Terra e vamos começar a falar logo sobre esse assunto né sobre a o que o Cid Moreira deserdou né os dois filhos dele né o Rodrigo que é o filho de sangue do Cid Moreira e o Roger que é o filho adotivo de Cid Moreira isso mesmo e agora eles foram deserdados de uma fortuna de 60 milhões de reais reais e você você vai deixar sua opinião vai comentar deixar seu comentário que é muito importante para mim e para o nosso canal para o pilhando geral o que que você tá achando de todo esse caso vamos lá porque Cid Moreira deserdou seus dois filhos primeiramente o Rodrigo né que é o seu filho de sangue o que que aconteceu com o Rodrigo ele é fruto do relacionamento da segunda mulher de Cid Moreira isso mesmo na segunda mulher de Cid Moreira e ficou aí um relacionamento de mais ou menos dois anos e esse rapaz o Rodrigo que que ele fez em 2020 se não me engano 2020 ele entrou né com processo contra Cid Moreira uma coisa que se tornou pública pública né que se tornou pública porque ele apareceu aí na mídia processando o pai Cid Moreira por abandono por falta de carinho por falta de atenção e ele alega aí apareceu até no domingo espetacular ele fala que ficou três anos tentando falar com o pai depois de uma vida de dezenas de anos ele resolveu né procurar o pai funciona ao revelar que só conheceu o pai há 20 anos quando tinha 35 foi no velório da tia dele irmã do Cid péssimo eu conheci ele nesse dia até então tava tudo certo ele foi receptivo comigo mas os dois nunca mais se encontraram a gente nunca passou um dia inteiro junto o pai né já tava ficando velhinho né já tava opa Cidão aí tá com os milhão na conta tal 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 olha resumindo gente ele entrou com esse processo pedindo um milhão de reais o filho né de sangue de Cid Moreira entrou em 2020 com um processo pedindo um milhão de reais porque o pai dele abandonou ele porque o pai dele não dava carinho para ele né em vez de pedir a atenção somente ele por que ele pediu um milhão de reais poxa tenha tem tem preço agora a falta de carinho a falta de atenção tem preço né e aí o Cidão ficou brabo com o negócio né também aí depois vem o que vem esse filho adotivo que para mim isso aqui eu tô aqui comentando com a gente isso aí não foi uma adoção isso aí foi uma maldição na vida de Cid Moreira né que que aconteceu esse rapaz que as pessoas comentam que é o Roger né ele foi adotado mas não é do jeito que todo mundo pensa foi para um sistema de adoção não foi nada disso né esse rapaz ele era sobrinho sobrinho da ex-mulher de Cid Moreira isso mesmo veio lá do sul aí a tia né que era a ex-mulher de Cid Moreira resolveu adotá-lo em 2020 Cid Moreira efetuou né essa adoção pois lá na certidão de nascimento do senhor Roger certo pois lá é sou pai do Roger aí eu virou Roger Moreira um ano depois que foi adotado por Cid Moreira este picaretinha entra também com um processo contra Cid Moreira por abuso sexual isso mesmo que vocês estão escutando rapaz contou aí umas histórias histórias é histórias contraditórias que ele contou uma história agora no domingo né é espetacular da Record em que ele fala não eu eu um dia ele me tocou mas aí eu fiquei esperando para ver se ele me tocava mais e ele não me tocou e aí num podcast na semana passada porque dão espaço a Record é muito profissional nisso deve ter pego um monte de de declaração dele como ele deu em outros podcasts infundado mentirosa e o cara e aí rapaz esse rapaz num podcast semana passada ele falou que Cid Moreira havia pedido para que ele o o tempo após isso aí ele começou a pedir para eu fazer sauna porque eu era a sombra do Cid né tanto que na Globo era considerado muitas pessoas falavam ah o garotão do Cid chegou sabe que as pessoas não sabiam ainda ali naquele começo quem era esse garoto que andava com Cid carregando a mala 24 horas atrás dele né e aí alguns meses se passaram e aí ele começou aí eu ia fazer sauna com ele até que um dia ele pediu para que eu ajudasse ele nas masturbações que ele fazia o tempo após isso aí ele começou a pedir para eu fazer sauna porque eu era sombra do Cid né tanto que na Globo era considerado o que já né ele já deixou de lado essa essa declaração dele ele falou que um dia ele tocou ele certo e que ele ficou esperando e que tocasse que não tocou mais e esse rapaz entrou com um processo de abuso sexual né recém adotado contra o pai Cid Moreira e resumindo gente depois esses dois entraram juntos também né esses dois os dois filhos olha um processou o pai por abandono e queria um milhão de reais o outro processou o pai um ano depois do cara ter adotado Cid Moreira ter adotado esse cara um ano depois ele entra com um processo de abuso sexual certo e depois mais para frente esses dois filhos da né coitado do Cid isso aí uma maldição isso aí não foi né não foi isso não são filhos isso aí foram uma mal uma coisa maldiçoada que veio para a vida do Cid Moreira isso mesmo não vou não vou também ficar segurando aqui o que eu tenho vontade de falar o que eu acho que eu tenho a minha liberdade de expressão e eu falo o que eu quiser então vamos lá esse rapaz entrou e depois os dois entraram juntos isso mesmo os dois se conheceram né e se uniram para interditar Cid Moreira né para que ele fosse comprovado que ele era incapaz e vários testes foram feitos né em Cid Moreira e foi com mais do que comprovado que ele estava com a cabeça ótima que estava fazendo estava pensando estava raciocinando estava agindo estava fazendo tudo perfeitamente resumindo perderam o filho de sangue perdeu o primeiro processo certo que Cid Moreira depois que se separou da mãe de Rodrigo ele continuou pagando pensão pagando tudo bonitinho estava tudo certo a sua mãe meio que deu uma afastada no rapaz de Cid Moreira depois veio esse outro rapaz que viveu aí com Cid Moreira e sua tia e mãe adotiva também como que era o nome dela Ruriana 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 né pegou e se separou também aí o moleque também foi para o outro lado porque ele conheceu lá um namorado um marido e ó pumba saiu fora da casa de Cid Moreira depois acho que de 5 ou 6 anos alguma coisa assim vivendo com Cid Moreira e sua tia e mãe adotiva e aí depois os dois se unem esses dois vagabundos picaretas aproveitadores porque não tem outro nome para chamar essas duas maldições que não dá para chamar de filho não dá para chamar de filho aí pegaram se unir e também os três processos contra Cid Moreira deram errado e agora após a morte de Cid Moreira que foi no dia 4 se eu não me engano que dia assim né foi mais ou menos dia 4 que o Cid Moreira faleceu né um dia depois os dois já estavam na justiça querendo saber sobre o inventário e tiveram né uma surpresa né e a triste notícia para eles que eles teriam sido deserdados isso mesmo deserdados pelo papai Cid Moreira que não gostou nada do que eles fizeram em vida contra ele e aí apareceu advogado que as pessoas podem perguntar né perguntar aí você indicado é que tá na dúvida deve tá assim poxa mas pode assim deserdar né um filho piorou dois filhos sim pode-se se deserdar pode-se deserdar sim porque tem um negócio aí na na lei que fala que quando os filhos atentam contra a vida do pai ou o desonra ou tentam desonrar o seu pai em vida eles podem sim ser deserdados nenhum dos dois atentou contra a vida de Cid Moreira mas os dois o desonraram com certeza com certeza eles o desonraram em vida né e nem nem em público ainda porque o Cid Moreira é uma pessoa pública é um cara que tá para a história do jornalismo mas para a história da TV né o Cid Moreira é inesquecível e vai estar em todos os livros e vídeos que a gente pode imaginar até o resto de nossas vidas então desonraram o advogado foi desonrado em vida mas né o advogado dos filhos que agora é um advogado só para os dois filhos estarem resolvendo essa questão que envolve 60 milhões de reais que foram deixados somente para sua mulher sua a viúva de Cid Moreira o nome dela Fátima Fátima isso mesmo que convive aí com Cid é casada com Cid Moreira há 23 anos e esses 60 milhões de reais foram deixados todos para Cid Moreira para Fátima o que que você acha gente o que que você acha sinceramente você acha que esses caras são picaretas o que que vocês acham desses filhos aí que realmente assim conviveram muito pouco já que o Rodrigo que é o filho sanguíneo foi de um casamento de dois anos de Cid Moreira o outro menino né veio de um casamento o Roger que é o filho adotivo ficou um casamento aí de 15 um pouco mais aí de 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 casamento entendeu e também não era filho né é uma coisa que é mal explicada para todo mundo né como que os pais liberaram esse rapaz com 14 anos de idade falou vai para lá né vai ficar com a sua tia e daqui a pouco a tia que adotar e os pais é uma coisa meio mal explicada onde estão esses pais esse rapaz que deixaram Cid Moreira né adotar e não esse rapaz é uma coisa meio estranha que a gente vai mas não é o caso agora a gente tá falando sobre os filhos deserdados e com certeza desumanos de Cid Moreira e aqui gente aqui particularmente para vocês esse cara recebeu uma maldição assim com seus filhos lá primeiro que ele tinha uma filha uma 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 filha mulher que perdeu a vida aí na linha aos 50 anos de idade né com problemas pulmonares como que é o nome dela a jaciara né faleceu devido a problemas pulmonares e depois sobraram essas duas tranqueiras essas duas tranqueiras que visivelmente estão de olho e só querem o dinheiro de Cid Moreira mais nada não fizeram a sua parte mínima como filhos né respeitar né e amar ali o seu pai né por tudo por tudo que ele será foi pouco para você pode ter sido pouco para ele não né o Rodrigo que alega né o abandono é mais quanto tempo meu brother sua mãe te manteve afastado do seu pai ali com que tava trincando ali com todas as responsabilidades dele ali entre aspas financeiras de estar ali né ajudando com as obrigações dele como pai naquele momento e você só foi reclamar depois de se tornar um homem o abandono do seu pai né com seu pai começou a ficar velhinho aí você resolveu reclamar esse abandono né que você já tá com mais de 50 anos de idade o outro que é o roger que eu é até deve ter a minha idade deve ter a minha idade o ro o Rodrigo não o Rodrigo tem mais que a minha idade o Rodrigo é um cara mais velho que eu que eu tô com 51 cara e ele resolveu reclamar isso esse abandono de carinho depois de sei lá 35 40 anos de idade dia não é estranho certo é no mínimo estranho e o outro é adotado um ano depois que é adotado entra com processo contra o pai de abuso sexual sabe depois que é cuidado pai pra mim gente são dois picaretas né para mim são dois picaretas interesseiros né filhos que realmente mereciam ser deserdados essa luta vai longe esse negócio processo vai longe que os cara não vão desistir né dessa parte que que ele que cabe a eles aí que são 30 milhões de reais para dividir entre os dois 15 milhões para cada um o advogado deles não vai desistir porque com certeza vai ganhar uma comissão em cima né do que do que ele for do que ele conseguir se ele ganhar 10 por cento que não é o normal tá se ele ganhar 10 por cento ele vai embolsar 3 milhões de reais o advogado então o advogado não vai desistir e apareceu aí o o o testamento né foi divulgado no domingo espetacular né neste domingo agora o testamento que dizer da se de moreira vou pôr um pouquinho pra vocês aqui por causa de direitos autorais então vai ser um pedacinho mas a gente também vai deixar o link aqui embaixo né que você pode assistir tudo direitinho o texto que ele dizer dos filhos né que ele ficou muito triste que precisou disso precisou da pele né de 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 tratamento médico depois que o primeiro filho né falou que ele era isso que era aquilo e depois o segundo filho vem com a fala e tudo isso foi comprovado pela justiça que foi mentira tudo mentira comprovado pela justiça e não foi só um processo não foram só dois processos foram três processos movidos por estes filhos ingratos que nem na hora do da ida da partida do seu pai estavam ali do lado né de repente para se desculpar de repente para serem né serem desculpados pelo pai não foram nem no enterro pai foi lá puseram o pai lá na cova no dia seguinte eles já estavam brigando aí por esse espólio aí milionário né essa herança milionária de cid moreira e você que que você achou que que você acha desse caso o que que você achar deixou desse escrito deixa que o seu comentário deixe a sua curtida e a gente vai estar sempre aqui discutindo sobre este fato. Filhos deserdados, né? Foi a nossa Tâmia e Cid Moreira. Filhos deserdados. Filhos de os humanos, né? Pra mim isso aí não pode se nem chamar de filho. Com certeza, Cid Moreira está muito triste aonde, lá no céu, onde ele estiver, com aquela voz linda, maravilhosa, que narrou aí a Bíblia, que ficou conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro, também narrando a Bíblia. Deixe a sua opinião, deixe a sua curtida, compartilhe o canal com os seus amigos e deixe, deixe, deixe seus comentários. Tá bom, galera? Vamos encerrando aqui mais um episódio do Pilhando Geral e a tropa pilhada já é mais de, somos mais de 150 mil inscritos e crescendo mais de mais. Pilhando em geral, o canal que mais cresce no Brasil. Valeu, galera! Vamos que vamos! Aê!